Seja bem-vindo numismata colecionador curioso desse vasto mundo das moedas e das notas pois é eu sei que tem muita coisa que vocês querem saber e o tempo às vezes é muito curto para poder ter tantas e tantas informações mas eu trouxe para você nesse vídeo algo que é para você guardar não só para numismática mas para vida vamos aprender a converter réis em real por uma nova perspectiva nós vamos utilizar o índice estadão nada mais é do que pegarmos os jornais do passado lá em réis os primeiros exemplares que pudemos encontrar e que circularam no brasil e traçarmos um paralelo entre eles e os jornais atuais e para isso nós vamos utilizar ali jornais como o estado de são paulo jornais como o globo enfim você vai entender no desenrolar do nosso vídeo então não vou me demorar muito com essa introdução e bora para o vídeo olha só preste bem atenção para explicar melhor esse índice é baseado no preço de um exemplar do mais famoso jornal do brasil vamos tomar como exemplo um jornal que custa cinco reais claro que você pode atualizar aí é esse valor hipotético que eu coloquei vendo o valor do jornal na tua região dessa forma para converter um valor em réis para o valor atual em real você deve dividir o valor em réis pelo preço do exemplar do jornal da época multiplicar pelo número de exemplares que equivaleria ao valor em réis e por fim multiplicar pelo preço atual do exemplar do jornal se você ainda não conseguiu captar melhor essa informação que eu tô passando para você vamos adiante vamos lá o valor a ser convertido hipotético não colocar aqui um milhão de réis escrevi da forma atual esse um milhão para que você não se confunda então vamos lá um milhão de réis eu quero converter isso segundo passo eu vou dividir esse um milhão de réis pelo valor do exemplar da época no valor hipotético que eu coloquei que cada exemplar de jornal custava 200 réis vamos ao fazer o terceiro passo terceiro passo seria com um milhão de réis né poderiam ser comprados 5 mil exemplares então eu tenho aqui o valor de 1 milhão de réis dividir pelo exemplar da época de 200 réis e consigo comprar com 1 milhão 5 mil exemplares aí vamos lá os 5 mil exemplares o resultado de 5 mil deve ser multiplicado multiplicado pelo valor hipotético dos cinco reais que eu citei cobrado por um exemplar na atualidade claro que o valor é hipotético volto a afirmar então 1 milhão de réis seria o equivalente a 25 mil reais esse é o cálculo básico para fazer essa conversão simplificada de acordo com o índice do jornal atual então vamos lá e os valores são hipotéticos fique ligado nessa dica na dica que eu vou dar para vocês olha só você pode pesquisar em sites eu vou deixar na descrição do vídeo em sites os exemplares de jornais nessa nesses sites que são como se fosse repositórios né do que documentam a história do jornal no brasil eles têm lá os exemplares e nesses exemplares geralmente tem o valor da assinatura mensal semestral trimestral anual do valor do jornal do dia então você pode ficar ligado nessa dica vai na descrição que o link tá lá se serviu para você agora vem comigo aqui de volta para o vídeo viu como é fácil fazer a conversão de réis para o real você deve estar se perguntando e a inflação pois é a inflação é considerada nesse nosso estudo porque um jornal ele só subiu ao longo dos anos ele não teve uma queda em seu valor então você pode considerar esse essa inflação de forma já embutida quase que automaticamente nesse índice por isso que ele é tão bacana de ser utilizado e é o mais próximo possível da realidade claro que existem fórmulas matemáticas ainda mais precisas e que um professor de matemática principalmente nas universidades podem oferecer levando em conta esses índices inflacionários diversos que nós tivemos ao longo das décadas dos séculos aí então esse é o nosso vídeo esse foi o nosso material não temos a pretensão de sermos os donos da verdade mas quem sabe esse nosso estudo possa ajudar ele aí em algum trabalho tanto escolar como da faculdade até mesmo nos numismatas para que eles possam desenvolver algumas pesquisas e artigos então até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí